A noite era de festa, de forró, mas entrou para a história de Fortaleza como a noite da pior chacina já registrada na capital. Dois anos depois, as mortes de 14 pessoas continuam sem justiça. Não há previsão de julgamento para os acusados. A nova série de reportagens do Jornal da Record mostra a violência num dos estados mais bonitos do Brasil, o Ceará. A vida de Dona Maria acabou na madrugada daquele 21 de janeiro, um domingo. Eu não... caralho, você subir de lá para cá, porque eu venho sofrendo. A emoção de Dona Maria se explica. Na noite da chacina, neste bairro de Fortaleza, ela poderia ter se tornado uma das vítimas. Mas ficou em casa. Foi o marido, quem saiu para cuidar da barraquinha de lanches, que a ajudava a garantir o sustento da família. Pouco antes de ser assassinado, o marido, peridado de marrom, gravou um vídeo. E aí, galera, vocês que estão ir acimados aí, que quiserem dar uma chá, é lá na banca do pão do carro. É. Dona Maria tem apenas 38 anos, hoje vive de lembranças do marido, com quem foi casada durante 19. Pai coruja, palhaço que só. Dois anos depois da chacina, ela permanece em luto. Mexeu com tudo, acabou comigo. Porque eu nunca imaginei uma mulher de 38 anos passar por tanta coisa, que eu passei de lá para cá, aprovação, atrás da outra. Aqui tá sendo uma troca de tiro aqui no forró do gaga aqui, ó. O brutal ataque de janeiro de 2018 foi a um forró, na periferia de Fortaleza. A matança de 14 pessoas provocou a ofensiva da polícia contra a facção local, apontada como responsável, a GDE, sigla dos Guardiões do Estado. Foram muito cruéis, foram muito covardes também, né? Nós identificamos que eles iriam fazer um ataque em outro local e decidiram não fazer o ataque nesse determinado local, porque tiveram a informação de que nessa região específica, os integrantes da Organização Criminosa Rival poderiam estar armados, enfim. Eles não queriam confronto, eles queriam exatamente atingir pessoas que estavam ali não preparadas para um ataque como esse. O mapa mostra territórios controlados por facções rivais em bairros pobres de Fortaleza, do lado esquerdo a GDE, do lado direito um grupo local filiado ao Comando Vermelho, no Rio de Janeiro. Segundo o inquérito policial, esta foto pode ter sido feita pouco antes do ataque. Acabaram por vitimar pessoas que sequer eram integrantes de organizações criminosas, que não tinham históricos criminais, salvo raríssimas exceções. Então, quer dizer, foi um ataque. Foi o caso do marido de Dona Maria. Vi eu e meu filho estão comprovando, nós estávamos todos juntos. Fecharam a rua lá, fecharam e meteram o ar, foi 40 minutos de bala. Depois que acabou 40 minutos de bala, chegou um policial. E o meu filho desmaiando, nós já perdemos um bocado de sangue. Isso é uma covardia, rapaz. Isso não é coisa de gente, não. Num celular, a polícia encontrou troca de mensagens entre dois integrantes do bando, Breno Castro, o Matarrindo. Saúdo com parça, por ter participado da matança. De Jair de Souza Silva, o de Deus, líder da facção que teria autorizado a chacina, foi preso num bairro nobre de Fortaleza. O Ministério Público denunciou 15 pessoas. A polícia traçou um perfil dos integrantes do bando. Típico da juventude, os indivíduos perpetram ataques criminosos com maior grau de violência, maior grau de exposição. Os sete conselheiros da facção responsável pela chacina hoje estão presos. A chacina foi o ponto inicial para o mapeamento geográfico que autoridades fizeram nos criminosos da facção conhecida como GDE, os Guardiões do Estado. Depois de mapeado e compreendido o fenômeno geográfico e chefes de cada local, foi possível a Draco fazer um trabalho cirúrgico de tentar tirar das ruas esses chefes, esses grupos, os chefes desses grupos de cidades, de interior e bairros em Fortaleza e região metropolitana. Para a dona Maria, o trabalho da polícia chegou tarde. Dois anos depois, a viúva ainda tem de lidar com o trauma do filho. Aos 12 anos de idade, na noite da matança, ele escapou por pouco. Levou um tiro na perna. É a coisa mais triste do mundo, eu estou mais triste. É a coisa mais triste do mundo, eu estou mais triste.